Música Olá, começa agora mais uma edição do Indaia Notícias, o telejornal que vai trazer para você tudo o que acontece na nossa cidade. E na edição de hoje você vai ver. CPI dos Apagões tem mais uma reunião cancelada. Lar de Velhos lança a campanha de arrecadação de fundos para manutenção de serviços prestados. Lojas da cidade usam redes sociais como alternativa para atrair mais clientes. Tudo isso você assiste agora no Indaia Notícias. Música A CPI dos Apagões que foi instaurada em março teve mais uma reunião cancelada. Era para ter acontecido ontem. A comissão parlamentar de inquérito, a CPI dos Apagões, surgiu para investigar as frequentes quedas no fornecimento de energia elétrica na cidade. Empresas e pessoas também da comunidade reclamando às vezes da falta de energia sem aviso aqui na zona central da cidade, em alguns bairros. Mas principalmente a falta de energia, o corte de energia no distrito industrial, no qual acabavam aí tendo dificuldade as empresas na sua produção. Isso sem aviso prévio e em virtude dessas reclamações que surgiram na Câmara Municipal, por consenso de todos os vereadores, foi criada essa comissão parlamentar. Seis membros fazem parte da CPI. O presidente da comissão e também do legislativo, Luiz Alberto Pereira, o Cebolinha, e o relator e autor do requerimento que criou a CPI, Carlos Alberto Rezende Lopes, o Linho, tem até o dia 24 de julho para concluir os trabalhos. Mas se for necessário, esse prazo pode ser prorrogado. Nós gostaríamos de imediato que fossem tomados providências para que, principalmente na zona industrial, mas também na zona central da cidade, nos bairros, fosse avisado com antecedência. Isso nós já estamos vendo que está acontecendo, ou seja, hoje as pessoas recebem em seus lares um aviso com 10 dias de antecedência, falando o dia e horário que a energia vai ser cortada. Ou seja, as pessoas se programam, se preparam, tanto na área industrial como aqui na área urbana da cidade, para que possam estar se programando. Então, isso já foi uma conquista da CPI. É lógico que, às vezes, o problema não é da CPFL, às vezes, na região industrial, é na caixa de entrada das empresas. Mas, a maioria das vezes, a CPFL foi até o local e deu esse atendimento. Porém, a gente vê que esse problema da queda de energia é um problema que nós estamos enfrentando a nível nacional. O próximo passo da CPI é formatar um documento com todas as principais reclamações e depois encaminhar para a diretoria da CPFL. Num primeiro momento, eles dizem que tem que aumentar a capacidade no Centro de Geração de Energia aqui em Datu. Nós já falamos que essa demanda teria que ser já ter sido feita, até porque a previsão do crescimento industrial da região metropolitana de Campinas é muito rápida. Ou seja, empresas novas chegam a todo dia, até por conta da ampliação do aeroporto de Viracopos, da logística de rodovias que em Dayatuba se localiza. Então, nós já pedimos para que eles nos posicionem quando será feita essa ampliação, quando será feito esse aumento de fornecimento de energia para a nossa cidade, para que não aconteça esses problemas. Segundo a CPFL, será feito um investimento de 12 milhões de reais para a construção de uma nova subestação e a instalação de novas linhas de distribuição no Distrito Industrial de Dayatuba. A previsão é que as obras sejam concluídas em 2015. O Sistema Autônomo de Água e Esgoto, o SAI, está fazendo o prolongamento de um reservatório de equilíbrio. Ele tem a função de ajudar a rede, aumentando a pressão do sistema para que a água bruta que vem do Ribeirão Piraí, consiga chegar à estação de tratamento 3 por gravidade. Com essa adaptação, o SAI pretende diminuir o desperdício de água e garantir um melhor abastecimento da cidade. E atenção ciclista! Mais uma área da cidade ganhou ciclofaixas. Dessa vez foi a Estrada Velha Mirim. A pavimentação dos acostamentos da Estrada Rafael Elias José A1, conhecida como Estrada Velha Mirim, foi concluída. Parte do acostamento já estava pronto desde 2012 e a atual obra foi um compromisso firmado entre o prefeito Reinaldo Nogueira e os moradores daquela região. Além da pavimentação, as margens do trecho entre a Vila Havaí e o Jardim Murumbi ganharam ciclofaixas nos dois sentidos. Com a finalização, a obra tem o objetivo de tornar a via mais segura tanto para condutores de veículos como também para pedestres e ciclistas. E amanhã funcionam os radares. Vamos saber onde eles vão estar. Na manhã desta quarta-feira, entre 6h30 e 11h, os radares vão estar no cruzamento da Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé com a rua Carlos Clink. E na Avenida Visconde de Indaiatuba, próximo ao Ginásio Municipal de Esportes. Já das 11h30 da manhã às 3h30 da tarde, a fiscalização acontece na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, altura do número 5422 e na Avenida Visconde de Indaiatuba, próximo ao Hospital Dia. E no final do dia, das 4h da tarde às 8h da noite, os radares vão estar na Avenida Francisco de Paula Leite, altura do número 3093 e no cruzamento da Avenida Presidente Vargas com a rua do Ilha Zope Garcia. E no próximo bloco você confere. Lar de Velhos lança a campanha de arrecadação de fundos para manutenção de serviços prestados. Daqui a pouquinho a gente volta. A equipe ADI foi para Sorocaba na última sexta-feira jogar mais uma partida da Série Ouro do Campeonato Paulista de Futsal. O adversário foi o Brasil Quirim, atual time do Falcão, grande estrela do futsal brasileiro. E não deu para os indaiatubanos não. O jogo terminou com um placar de 4 a 0. E o time da cidade segue na posição número 14 da tabela. O próximo confronto vai ser nessa quinta-feira, dia 5, no ABC Paulista contra o São Bernardo. E educação é sempre o tema da nossa terça-feira. Respondendo as dúvidas da população, o pedagogo e o psicanalista Nelson Gervoni fala hoje sobre os hábitos de crianças e adolescentes. Olá, sou Nelson Gervoni, pedagogo e psicanalista. Estamos aqui para responder algumas perguntas de pais e professores sobre educação. Nós temos aqui o e-mail de uma mãe que pede para não ser identificada. Ela disse que na escola de sua filha teve vacina contra o HPV. E ela pergunta por que sua filha, que tem só 10 anos, teve que tomar a vacina se ela, a criança, não tem vida sexual ativa. Boa pergunta. Bem, primeiramente é bom explicar o que é o HPV para depois entrar na pergunta dessa mãe. HPV é o nome do papiloma vírus humano, um vírus que costuma provocar verrugas na pele, regiões anal, genital, uretra e também na boca. Esse vírus é responsável também pelo aparecimento de câncer nessas regiões. Acredita-se que 80% da população sexualmente ativa já teve ou terá contato com o vírus em algum momento da sua vida. Isso não quer dizer que vai ter câncer, mas vai ter contato com o vírus. E é preciso vacinar mesmo quem ainda não tem vida sexual ativa. Primeiramente pelo efeito duradouro da vacina, juntamente com as outras etapas de vacinação que a menina vai ter. Outro dado é que o contágio se dá não somente por meio sexual, mas no contato da pele de alguém que está infectado. Então, portanto, é importantíssimo tomar essa vacina. Uma outra pergunta é da Fernanda. Ela diz que é professora do quinto ano numa escola estadual e ela diz que gosta de colocar os alunos dela para trabalharem em grupo. Acontece, diz ela, que sou muito criticada por outras professoras, outras colegas que dizem que trabalho em grupo dá muito trabalho, principalmente porque as crianças conversam muito no grupo. O que o professor acha dos trabalhos em grupo? Ela me pergunta. Olha, Fernanda, aliás, as colegas da escola precisam saber que não dá para fazer trabalho em grupo sem conversar. Se não tiver conversa, não é trabalho em grupo. Essa forma é muito importante porque desenvolve as chamadas habilidades não cognitivas ou competências socioemocionais na criança. É no trabalho em grupo que os alunos aprendem a respeitar e valorizar os colegas, a ver as coisas do ponto de vista dos outros. É nessa modalidade, no trabalho em equipe, que as crianças desenvolvem a capacidade de se relacionar com os colegas, apesar das diferenças entre eles. Muito bem. Se você também tem alguma pergunta, escreva para a gente. O meu e-mail é nelson.gervone.gmail. E você também é convidado a visitar o meu blog. Meu blog é gervone.blogspot.com.br Até a próxima! O Lar de Velhos e Espaço Dia, Emmanuel, lançou uma campanha beneficente. O cofrinho do bem está disponível em vários estabelecimentos da cidade e em escolas municipais. O objetivo é que as pessoas deixem seu troco para ajudar na arrecadação de recursos para a manutenção dos trabalhos desenvolvidos no lar, que hoje atende mais de 90 idosos. Quem quiser saber mais, é só entrar em contato pelo telefone da entidade. E o frio continua aqui na cidade. Vamos saber na previsão do tempo se esse clima muda nos próximos dias. Nesta quarta-feira, a previsão é de sol e temperaturas mais amenas. Máxima de 23 graus e mínima de 11. Já na quinta-feira, o sol predomina pela manhã, mas à tarde deve ter pancadas de chuva. Máxima de 26 graus e mínima de 14. E na sexta-feira, também tem possibilidade de pancadas de chuva à tarde. Durante o dia, a nebulosidade varia e a temperatura deve ficar entre a máxima de 25 graus e a mínima de 18. Você usa as redes sociais? Já pensou em usar esse recurso para o seu negócio? No próximo bloco, a gente mostra como atrair mais clientes usando essas mídias. Fique por aí que a gente volta já já. E amanhã é dia de quarta show no Polo Shopping. Os músicos Felipe Maia e Juninho apresentam releituras de músicas do pop rock nacional e internacional. O show é gratuito e acontece a partir das 7h30 da noite na Praça de Alimentação. Inclusive, alguns restaurantes terão ofertas especiais no cardápio. Na próxima quarta-feira, dia 11, a atração é o trio 2 e 1. O evento acontece sempre nas duas primeiras quartas-feiras do mês. E agora é hora de conferir as vagas disponíveis no PATH aqui da nossa cidade. O posto de atendimento ao trabalhador de Indaiatuba tem vagas disponíveis para atendente de balcão, auxiliar de confeiteiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de depósito, auxiliar de limpeza, confeiteiro, cuidador de idosos, empregada doméstica, mecânico de automóvel, motorista de caminhão, oficial de serviços gerais, operador de caldeira, repositor de mercadorias, representante comercial, soldador e técnico de enfermagem. Os interessados devem levar RG, CPF, PIS e carteira de trabalho original ao PATH de Indaiatuba, que fica na rua Jacobi Lira, 344, Parque das Nações. Mais informações pelos telefones 3894-3363 ou 3894-3369. Ontem à noite teve sessão da Câmara e uma das propostas aprovadas foi o projeto de lei do vereador Cebolinha, que proíbe o uso de carros de som para propagandas eleitorais. Apesar desse recurso ser permitido pela lei eleitoral, a ideia é criar um código de postura no município que já existe em outras cidades. A sugestão foi bastante comentada pelos vereadores, mas para começar a valer ainda precisa passar para uma segunda votação. Se for sancionado, podemos esperar uma eleição mais silenciosa esse ano. Você usa as redes sociais? E na sua loja ou empresa? Isso mesmo, usar as redes sociais pode ser um grande diferencial no crescimento do seu negócio. As mídias sociais conquistam espaço no campo empresarial e já são muitos os adeptos que as utilizam para fazer contatos com clientes, propaganda e aumentar sua visibilidade no mercado. A aposta são os perfis empresariais no Facebook e Instagram, que divulgam a empresa e atingem ainda mais o público-alvo que as interessam. Geralmente as empresas novas elas gastam muito dinheiro em toda a estrutura da empresa e elas acabam não tendo fôlego para investir em marketing. Então a mídia social ela veio para ajudar e para deixar um pouco mais barato esse investimento. Então por exemplo, no Instagram, se eu quiser conseguir seguidores de Indaiatuba, eu consigo com algumas técnicas de geomarketing, eu consigo achar por exemplo pessoas que estão postando no Instagram e estão em Indaiatuba. Então assim, você gera um conteúdo e aquilo vira praticamente uma revista eletrônica sua, da sua empresa. Então as pessoas começam a seguir a sua empresa e começam a ver todo o seu conteúdo, então isso sai muito mais barato e você sabe quantas pessoas foram impactadas, quantas pessoas curtiram e quantas pessoas comentaram a sua postagem, quantos seguidores você tem. Então é muito mais assertivo e é um marketing muito mais inteligente, então é algo assim que já veio para ficar, não nem falo que é uma coisa do futuro porque já é uma coisa do presente. O problema é que as pessoas não sabem como usar. Uma loja da cidade, depois de oito anos de existência, resolveu investir nas redes sociais para ganhar clientes e ter mais visibilidade. O processo de postagem no Instagram começa na escolha das roupas para vitrine, montagem do manequim, fotografia e postagem na rede social. Acabamos utilizando as mídias sociais para auxiliar aqui nas vendas da loja, então a gente usa o Facebook e agora o que está fazendo sucesso também é o Instagram. Tem mais ou menos por volta de um ano a gente coloca fotos quase que diariamente, porque é uma forma de a gente entrar em contato com as clientes. É bacana, é uma forma de a gente mostrar bem as fotos, o cliente, o que está acontecendo no dia a dia. Acabo colocando mais as roupas da loja mesmo, os acessórios e tudo mais, com todos os tamanhos, numerações e é uma forma de a gente conversar com os clientes também. O uso da rede social para a empresa requer alguns cuidados, como não divulgar informações pessoais dos funcionários, utilizar sempre as hashtags e postar conteúdo adequado ao público-alvo que a empresa pretende atingir. É interessante que a empresa faça a sua descrição, porque existe um campo de descrição que às vezes a empresa não preenche, então colocar todas as informações, inclusive site, por exemplo, se a empresa tem Facebook, colocar ali quais são os produtos, qual é o cor business da empresa, o que ela faz. Isso é importante colocar, inclusive, o logotipo dela. Não deixar nada sem preencher. E usar hashtags, que são aquele jogo da velha, o símbolo do jogo da velha, que serve como marcador de palavras-chave de, por exemplo, produtos da empresa ou serviços. Então, tudo que for relacionado à empresa, ela ter a marcação também de palavras-chave para que ela seja encontrável, melhor encontrada nas redes sociais, principalmente no Instagram. E se você está pensando em usar as redes sociais no seu negócio, fique ligado. A especialista Anatex, que participou dessa reportagem, vai dar um curso de Instagram para negócios. Ele acontece nesse sábado, dia 7, e você pode ter as informações pelo telefone E daqui a pouquinho, à meia-noite, começam a ser vendidos mais 180 mil ingressos para os 64 jogos da Copa do Mundo, inclusive os jogos de abertura e final do Mundial. Parte desses ingressos são da cota de contingência da FIFA e podem ser adquiridos pelo site da organização. E termina agora mais uma edição do Indaia Notícias. Obrigada pela sua companhia e nos vemos amanhã com mais notícias da nossa cidade. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho